Não sei porquê, mas foi assim, se adeus e se afastou de novo E deixou Aquele que era verdade, porque com o coração E assim, no ponto de nada O que você sorriu, será que não valeu? Sente o som da paixão, quer de ver o meu olhar Me fala, me fala Diz que já me esqueceu Fala que nunca me amou, e os loucos só brincou Todos os meus sentimentos Fala Diz que foi só mais um caso Fala, enquanto você fala Meu coração se mela E te manda aqui dentro Fala Diz que já me esqueceu Fala que nunca me amou, e os loucos só brincou Todos os meus sentimentos Fala Diz que foi só mais um caso Fala Enquanto você fala Meu coração se mela E te manda aqui dentro Enquanto você fala Meu coração se mela E te manda aqui dentro Oh, ah, ah, ah Ah, ah, ah